Vocês vão me ver em versos, os meus primeiros, colega! Os meus primeiros colegas se cantaram do meu lado E eu cantar sem dinheiro, e eu pagando o fiado Muito mais por amizade do que o rei do rei do mar Eu me lembro Geraldo Machado, feitosa do Calofi João Pedro do Paraguai, José Luiz Neto e Fili E além de José Filipe, porque não está mais fora Onde é ser que é para mim, com os manos da minha fé E eu um chamado Pedro, outro chamado José O que morreu não é mais de um que está me brindando Você é bom que faça o José, fez parte do meu rodeio João Alves de Moraes, veja a cidade do meu E o José, fez parte do meu rodeio E o time vir a ser chamado Que pernou o rei na frente Pra ver se eu perdi ao faro O ventão virar uma ombrega de propaganda O poeta João Amaro também me serviu de grita Com o João Batista florida, fiz mais de uma cantoria E quase aprendi a mim que me mandou também O Jonas Lula eu ia pra fazer dividimento Do que a gente precisava e eu ganhava 10% Trazando o corpo de sono pelo reconhecimento Consisto do nascimento, outro cantador profundo Raimundo Torres de Almeida me apresentou para o mundo E eu vou morrer sem pagar esse favor Dando volta nesse mundo uma certa e outra à toa Aí quando me cumpriu em combate arnal Começou, já começaram a ensinar em uma cantoria De uma cantoria boa, lembro do velho, velho e seu Depois João Pararibão, no meu rumo apareceu E ter em mim mais um discípulo no chão se deu e deu E ter em mim mais um discípulo no chão se deu e deu Traduzi os meus perfeitos, mas não roubava Lembro de Pedro Amorim, quem foi da terra dos reis Sebastião Dias Filho, o compadre Amorim, meu padrinho e meu compadre Se foi, se foi em mim que fez E vendei mais um discípulo no chão se deu e deu E vendei mais uma vez outros profissionais Eu nem calhar, eu mais fraco, erros muitos desiguais E eu só pego, vira, mata, lá, vira e corre na cidade Se libera, ramos, 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 ramos E eu só peguei, pipi, pitú Sem esquecer da figura do grande Afonso Manu O poeta mais boênio que Deus trabalha Os aplausos para Afonso Piqueno e Romero Mariano O poeta, o moto exceto que nessa parte deve que é da nossa autoria não Mas é bonito o moto, viu O moto diz o seguinte Está nos braços da cruz Um grande exemplo de amor Está nos braços da cruz Um grande exemplo de amor Afonso Piqueno e Romero Mariano e Moa Sota Na subida para o galvário morrou Até me sumiu e parece que recebeu As chaves da peionário Pelo lado humano e paio sofreu Padeceu Nosso Cristo salvador Nosso imortal Jesus Está nos braços da cruz Um grande exemplo de amor Pelo lado humano e paio sofreu Pelo lado humano e paio sofreu Música Quando ele vem já sabia o que tinha que passar Vem até a pegar as correntes da profecia Era um filho de Maria e de José o Salvador Nosso Cristo é um salvador que há escrito Pra luz está nos braços da cruz O grande é seu lugar Música Música Vale a pena recordar da sua mensagem lida O filho da concebida que morreu pra nos salvar Está mais a voz do mar, tá no perfume da flor Esse é sempre criador para o cristão E para o cristão que não tem luz Está nos braços da cruz O grande é sempre criador Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 São só de 50 reais E num presente com ela Pinta com ela Vem achar que tem que pagar O 10 mil reais Essa viola me traz Um mundo inúvidável Do tempo Ela aqui Eu levo pra outra cidade O clube do Alemanha O nosso perdoço A mão corre e passou Da Alemanha Jonas A minha autoridade O Arnaldo O Zé Viota O Pedro O Antônio José E o Pedro Está melhor Todo mundo No começo Já cantou E fez sucesso Sustentando Uma maior Um dos aplausos Para o Poço Vigeno E o Pedro Mariano O que é o Pedro E o Pedro Obrigado.